A gente sabe que a plenitude das ações econômicas só virão com a plenitude da vacina para que as pessoas tiverem confiança, segurança nas suas atitudes, mas a gente já se antecipou e está colocando um volume expressivo de recursos naqueles que foram mais afetados. Grupo de turismo, grupo de eventos culturais, todas as ações sociais das pessoas mais fragilizadas, que perderam emprego, que estão sem renda, vão receber auxílio do governo. Seja de maneira direta, seja por isenção tributária, seja muitas vezes de maneira indireta, com crédito para novos negócios também. E esse conjunto de medidas totalizam 800 milhões de reais colocados na economia para a gente retomar a nossa normalidade. Vamos em frente. TMS vacinado e recurso ajudando a retomada da economia. Um grande abraço.